A Toca será de novo o palco de mais um desafio do time colorado nesta Série C. Na estreia do Vila Nova em seu estádio, vitória por 2 a 0 sobre o Icasa. No outro duelo, Vechame, derrota para o América de Natal por 1 a 0. Agora tem o Botafogo da Paraíba e o grupo está ciente de que não haverá facilidade. Série C é totalmente diferente de Série A e B. É um jogo mais pegado, jogos mais chatos, enjoados. Você tira pelos jogos da nossa chave, 0 a 0, 1 a 0. Dificilmente você vê um agoleado. Então a gente tem que se preparar para isso. Sabemos que o nosso torcedor vai comparecer, é um torcedor exigente. E a gente tem que fazer por onde dar a resposta positiva para ele dentro de campo. O Vila Nova não balança a rede a duas partidas. O ataque do Botafogo, adversário de amanhã, é mais positivo. Oito gols contra sete do Tigrão. Para o volante Robston, existe um segredo para reverter esta situação. Ter atitude, finalizar, nem que não seja no gol, mas a gente tem que finalizar porque uma hora a bola entra. E o mais importante nesse jogo que a gente vem falando, principalmente dentro de casa, é mudança de postura. Agredir o adversário, não deixar o adversário vir aqui e gostar do jogo, fazer o que o América fez com a gente. Tem que ser totalmente diferente de tudo que foi contra o América, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. Dar um salto aí na tabela, voltar para segundo, como tem um confronto Salgueira e Asa, no mínimo terceiro lugar. Então o nosso pensamento tem que ser esse. Um salto aí?